Boa tarde, senhoras e senhores vereadores, a todos presentes e a todos que nos acompanham através da rede social. Sob proteção de Deus e do povo itabiense, declaro aberta a 26ª sessão ordinária do primeiro ano do segundo BN da 17ª legislatura. Peço ao secretário para que faça a leitura da lista de presença para ver se há coro para continuarmos com a sessão. O vereador Adelvan Aragão dos Santos presente, o vereador Cristiano da Cruz Santos ausente com foto justificada, o vereador Gerivaldo Alves de Rezende Júnior presente, a vereadora Julice Lima da Silva ausente com foto justificada, a vereadora Josiane Brito Santos ausente com foto justificada, o vereador José Valtero de Rezende Sabe presente, o vereador Marcelo Silva Melo ausente com foto justificada, a vereadora Magna Josefa dos Santos Couto presente, o vereador Murilo Rezende Santana presente. Havendo um número legal de vereadores, daremos continuidade à sessão. Peço ao secretário para que faça a leitura da ata da 24ª sessão. Ata da 24ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Itabí. A realizar-se aos 27 dias do mês de abril do ano 2023, nesta cidade de Itabí, Sergipe, situada na Praça Francisco Vila de Menezes, número 1 centro, onde funcionam os trabalhos da mesma. Às 16 horas, nas salas de sessões compareceram os seguintes vereadores, conforme o exige de presença, Gerivaldo Alves de Rezende Júnior presidente, Magna Josefa dos Santos Couto vice-presidente, Cristiano da Cruz Santos, primeiro secretário, Marcelo Silva Melo, segundo secretário, ausente com foto justificada, Adelvan Aragão dos Santos, Murilo Rezende Santana, Julice Lima da Silva, José Valtero de Rezende Sá e José Anibir de Santos, vereadores. Expediente. Murilo, boa noite a todos. Sobre a agência bancária do Banco do Brasil em Porto da Folha, hoje fui comunicado pelo ex-vereador de Nossa Senhora de Lourdes de João Paulo, de que estão se mobilizando para o retorno da agência bancária em Nossa Senhora de Lourdes, onde era agência, depois virou ponto e fechou. O ex-vereador João Paulo pede o nosso apoio quando começar a mobilização em meados do mês de maio. Ordem do dia não houve. Explicação pessoal. Adelvan, sobre o Banco do Brasil tem meu apoio, pois ele traz melhorias para a população. Julice, o Banco do Brasil tem muita utilidade não só para Itabi, como para todas as regiões próximas a Nossa Senhora de Lourdes, assim gerando emprego para a população. Sem mais para o presente, o presidente declara encerrada a sessão. Eu, Cristiano da Cruz Santos, lavei a presente ata que será devidamente assinada. Ata em discussão. Aprovado. O uso do plenário tem algum vereador? Não, senhor presidente. Não havendo orador. Para a ordem do dia, segunda discussão e segunda votação do projeto de lei 05 de 2023, que dispõe sobre a denominação de praça em homenagem ao senhor Aureliano Alves da Silva, que doou o terreno para a sua construção. O projeto está em discussão. Não havendo discussão, vamos para a votação, para a segunda votação. Como vota o senhor Adelvan? Voto sim, senhor presidente. Como vota o vereador Valtercio? Meu voto é sim. Como vota a vereadora Magna? O meu voto é sim. Eu quero uma perguntinha para o vereador Murilo. Murilo, eu acho que ele foi uma das primeiras pessoas que chegou na mata, que fundou assim, que foi crescendo, a família foi crescendo. É muito proveitoso. Parabéns para o meu voto é sim. Como vota o vereador Murilo? Voto sim, senhor presidente. Projeto aprovado, por maioria absoluta, na segunda votação. Vamos para a explicação pessoal, uso da palavra por cinco minutos, sem a parte, sem prorrogação sobre o assunto discutido durante a sessão. Algum vereador vai fazer uso dos cinco minutos? Vereador, só respondendo um pouco mais a vereadora Magna, seu Aurélio e a mãe Regina. Seu Aurélio foi crescendo a mata e a mãe Regina foi quem deu a luz a muitas crianças, tanto na mata como na região. Eu até citei aqui que durante o recesso, eu estava até o vereador Pindoba, eu estava também, lá no povoado Mata Grande, que foi feita uma homenagem pela família na clínica de saúde que leva o seu nome, da mãe Regina, que é a dona Regina. E o senhor Auréliano, faltava essa homenagem. Então, a gente trouxe esse projeto para que a praça seja homenageada. No breve também traremos indicações para que a praça seja melhorada também, porque tanto a maternidade faz jus ao nome da mãe Regina que foi feita, tanto a praça ou quem sabe a escola seja trocada de nome para o nome senhor Auréliano, que hoje é Manuel Conto Sobral, pois é merecedor do que foi feito essa homenagem postulada. Mãe Regina, dona Regina, como falava, ela era parteira, que naquela época não existia enfermeira, nada, ela fazia os partos das mulheres em casa. E uma coisa muito importante também que ela fazia era rezar nas crianças. Muitas vezes eu pequena e eu ia com quem tinha criança naquela redondeza para a mata, para a dona Regina rezar. Parabéns mesmo por ter colocado lá na clínica em homenagem a ela. Parabéns mesmo. Se me permite, senhor presidente, só voltando aqui ao assunto, dizer que não faz parte, mas quando a filha dela, a filha de mãe Regina, a esposa do senhor Chico de Aurela, mãe de Furão, não falhou agora o nome dela, outro dia, logo quando iniciou a gestão do prefeito Júnior, ela me chamou chorando na casa dela, dizendo que soube que ia ser tirado o nome de dona Regina da clínica. E eu falei, a senhora tem um vereador, um amigo, que vai estar brigando na Câmara até o último dia, enquanto eu tiver mandato, que esse nome não será tirado. E quando eu passei isso para o prefeito Júnior, ele disse, jamais eu vou tirar essa homenagem de quem tanto fez pelo povoado. E assim, quando fez essa nova homenagem na clínica, que colocou a história dela, está lá no quadro, na clínica tem um quadro como esse, contando a história de mãe Regina, como aconteceu, foi muita emoção, teve salgadinho, bolo, que o pessoal do lado da clínica mesmo fez, convidou a população, e estavam lá algumas autoridades presentes, e que essas homenagens se perpetuem por anos, porque a gente sabe da história. É como eu tenho também o interesse de saber quem foram esses homens dessas ruas que tem Itabi. Alguns a gente conhece, como o avô do prefeito, que é lá em cima, seu Teófilo, vovô, meu avô é ali no Pingo do Ouro. Miguel Couto, aqui. Miguel Couto, que é... A praça aqui é pai do ex-vereador Ademir, do ex-vereador Miguel. É muito interessante, senhor presidente, até tragar sugestão para essa casa. Eu tinha essa vontade, não deu tempo, que no futuro próximo a gente possa editar um livro da Câmara Municipal de Itabi, indicando quem foram essas pessoas, para que os jovens do futuro possam saber quem foram esses que são homenageados nas ruas da nossa cidade, e o que fizeram para a nossa população. A gente tem muitas pessoas também que merecem ser homenageadas, exemplo de doutor Assis, que foi vereador desta casa, foi médico nesse município, fez parte de muita gente, fez pré-natal de muita gente. E dentre tantos que já faleceu, o senhor Zé de Lau, foi ex-prefeito aqui do nosso município, tem a rodovia aqui, né? E o Zé Gomes de Sá, que vai até a Mata Grande. E a memória dos que fizeram é o que fica, e a gente está aqui para continuar essa memória viva dessas pessoas. Falando aí, eu estava até lembrando aqui, a situação também de Valdião, para se colocar, já tem o banco, mas já em vida, né? Sr. Presidente, o banco, ele fez parte da reforma, aí tem o nome. Agora, aquela praça lá que tem a pedra, chama Pedra do Urubu, a vereadora Juli trouxe esta casa um projeto, na gestão passada, e o projeto foi retirado de pauta, que seria para colocar o nome daquela praça de Antônio Valdião de Sá, mas o projeto foi retirado de pauta, não foi colocado, mas está aí aberto para que possa ser refeito. Seria importante, e se como outro, até o próprio Festival do JEG, que a gente foi agora, se até mencionou na sessão passada, sobre o que a gente passou a ser o patrimônio cultural do Estado de Sergipe, e você vê que na história não sai o nome dele, simplesmente falou de quando começou, são 44 edições, se não me engano são 46 anos, que teve dois anos que não teve, um por causa da pandemia, e teve outro que eu não sei qual motivo. Mas o Valdione foi o criador, o senhor estava comigo no dia que a gente passou, que ele contou a história lá, a dificuldade que ele teve para fazer o Festival do JEG, que os patrocínios eram a cestinha de laranja lima, de tangerina, a dúzia de ovos, é o que ele ganhava de patrocínio, e com toda essa dificuldade, ele tornou hoje uma das festas de maior tradição aqui do nosso Estado. até tinha falado que gostaria que mudasse a história, o que está contado aí no monumento aí no JEG, que muitas coisas são inverídicas, não colocam o nome dele, não colocam ele como criador, foi na época o prefeito era Reginaldo, sim, mas o criador do Festival do JEG foi Valdione, e por questões políticas, às vezes não está com o nome dele na história. Sem mais, para o momento, declaro encerrada a sessão.